Olá, viajante! Bem-vindos ao canal Refúgio na Estrada. E hoje eu vou mostrar para vocês um local maravilhoso que fica entre Arraial do Cabo e Praia Seca. Chama-se Praia do Pneu. Como vocês estão vendo aqui atrás de mim, um local maravilhoso. Então, fica até o final desse vídeo, porque tem muita coisa para eu mostrar em detalhes para vocês. E para chegar aqui nesse local maravilhoso, paradisíaco, a gente vai entrar dentro... Eu vou mostrar aqui no mapinha para vocês como vocês vão chegar aqui numa estrada de chão, que é cerca de 2,5 km, e vai chegar nesse local maravilhoso aqui. Fica aí até o final desse vídeo, que tem muita coisa para vocês verem. E aí, pessoal? Estão gostando aí das imagens da Praia do Pneu? É um local paradisíaco, realmente fantástico. Amei isso aqui, gente. Amei. É por causa das árvores, dos pinheiros, que tem aqui muita sombra. A sombra aqui nessa água clarinha, transparente, translúcida. Então, você que é da região aí, tanto de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Araruama, qualquer lugar da região dos lagos, com certeza, esse local aqui, você pode vir passar o dia que é pertinho. Agora, quem vem de longe, realmente, já é um bate-volta, já é um pouquinho longe. Mas dá para vir também, quem for do Rio, por exemplo. Não há problema nenhum. Bom, aqui a gente vai mostrar em detalhes para vocês, porque tem bastante coisa aqui, tá? A gente sabe que tem aqui um quiosque, que é do seu César ali. Ele toma conta desse local todo, da limpeza. É, inclusive, ele oferece ali, né, no quiosque dele, porções, bebidas, petiscos. A porção dele é de peixe maravilhosa. De segunda a segunda, ele está ali funcionando para nós. É, agora a dica aqui que ele falou para a gente, que o local aqui, ele é assim vazio, como vocês estão vendo nas imagens aqui, é só entre segunda e quinta. Na sexta-feira, sábado, começa a vir muita gente. Domingo, então, tem até o Ibama, que controla isso aqui, o número de carros para o acesso. E está certo, né, porque senão muita gente aqui ia acabar danificando aqui a natureza. É, porque é um local, assim, que é fantástico para passar o dia, né, que tem água limpa, tem essa lagoa maravilhosa, que é a Laguna, pertence ainda, é a continuação da Laguna de Araruama, mas o local pertence à Arraial do Cabo, né? Renato, a Praia do Pneu já pertence à Arraial do Cabo. Sim, sim, e esse nome, gente, é por causa daquele ancoradouro ali que vocês estão vendo, que tem o pneu, que aqui tinha uma fábrica que ela extraía as conchas, né, do fundo da lagoa, né, e transformava em outras matérias aqui. E essas conchas, eles trabalharam aqui por anos, né, décadas, na verdade, desde os anos 50 até os 2006, se eu não me engano, e extraíam muito isso aí aqui, e acabou ficando o Praia do Pneu, porque eles deixaram o pneu que era ancoragem ali. Da Draga, né, para fazer a retirada das conchas aqui, que a empresa, ela fez essa extração de conchas por muitos anos, né, e ali era tipo a marca, né, da onde a Draga ancorava ali. Da Draga, né, da Draga, né, da onde a Draga ancorava ali que ela fez essa extração de conchas, né, Bom, pessoal, vocês estavam achando que era só aquele pedacinho, a Praia do Pneu? Não, não. A gente agora está dentro de uma trilha que foi indicada aí pelo seu César ali, né, e é mais ou menos um quilômetro e meio, né, que ele falou. Isso, é, a gente se aventurou para conhecer, né, que terminando aqui a trilha, tem um outro local que faz parte da Praia do Pneu, que é paradisíaco. Então, como a gente não conhece, nós vamos lá conferir e trazer as imagens aí para vocês. É, é um caminho aqui que é fresquinho, porque tem muito pinheiro, então dá para vocês virem aqui tranquilamente, né, é só andar devagar, ninguém precisa se matar tanto, traz uma água, tá, porque, lógico, aqui não tem nada, nada que você possa comprar e sede não espera, não é verdade? Isso, é, inclusive a gente está indo a pé porque não tem acesso de carro, né, nós deixamos o carro lá, perto da Praia do Pneu, é ali onde tem o... É um quiosque, né, na verdade ele tem um pequeno estacionamento. Isso, e ali parou ali, é proibido, não tem passagem para carro, tá? Então tem essa trilha que tem que ser a pé, mesmo, não tem jeito, é uma aventura. É, não sei aqueles que venham de bicicleta, de moto, né, mas uma família geralmente vem de carro, então deixa lá no estacionamento, né, bastante sombra também para o carro, e é só seguir essa aqui caminhando de boa, quem curte a natureza, gente, vai adorar. Eu adoro, é relaxante. É, porque é tranquilo, é uma caminhada aí que faz até bem para a saúde, na verdade. Bom, chegando lá, a gente vai falar um pouquinho mais para vocês de como é o local. Vou deixar um pouquinho das imagens aí para vocês curtirem o local. Enquanto isso, vamos caminhar. Bom, pessoal, acabamos de chegar agora aqui nessa pequena ponta que eles chamam de Ponta Coroinha, né? Ponta da Coroinha, eu acho. É, bom, enfim, um local realmente, olha, está um sol de rachar aqui, hein, pensa no calor. Mais o vento batendo e essa água limpíssima, translúcida, hum, convite para entrar. Agora, o local aqui, gente, é um cenário para quem gosta de tirar foto, gente, para dar um mergulho, para tomar banho, olha só, está muito bom. Até para ensaio fotográfico, gente, é uma ponta, né, que ela vai até lá. É, eu vou colocar as imagens, vocês vão ter uma ideia melhor aí, tá? Porque agora a gente está falando aqui, é, bom, o sol está matando, hein? É, Ponta da Coroinha, gente, faz parte da Praia do Pineiro. É, a gente andou mais ou menos, o quê? Deu quase um quilômetro, né, Maristana? É, por aí, mas é tranquilo. É tranquilo, não tem sol, ali estava sombra, o sol está aqui, porque aqui realmente não tem árvore nenhuma. Está perdendo o olho aqui, mas vale a pena, olha, vale a pena conhecer esse local. É, estou gostando muito. Bom, o pôr do sol daqui deve ser maravilhoso, né? Hum, dizem que é mesmo. Bom, pessoal, eu vejo vocês daqui a pouco, tá? Vamos curtindo as imagens aí. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, chegamos agora aqui ao finalzinho desse vídeo e a gente agora está curtindo também, né? Porque não é só fazer vídeo, não. Está maravilhosa essa água aqui, cristalina, quentinha. É um espetáculo, é um local realmente lindo e tranquilo. Hoje é dia de semana, final de semana é mais cheio, né, tem mais pessoas aqui, então você pode optar, né, para vir aqui se quiser durante a semana também. Isso, e se gostaram, o que vocês vão fazer? Curtam. Compartilhem. E não deixe de se inscrever no nosso canal. É, é muito importante para a gente, tá bom? Comente aí se você gostou, né? Se você gostou desse local, das imagens. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa do local também, a gente vai pesquisar, vai a gente colocar aqui para vocês. É. Tá bom? Isso, deixe seu comentário que é muito importante para nós. Ok, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau.